Vamos falar sobre pressão arterial com a doutora Alessandra Gazola, que tá aqui comigo. Tudo bem, linda? Boa tarde, obrigada por ter vindo. Você pode colocar o copo pro lado de cá. Eu sempre coloco à esquerda, porque eu sou canhota, mas você pode colocar à direita. Hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica? Exatamente, é uma doença crônica que não tem cura, mas tem um controle ideal. Uau, não tem cura. Não, não tem cura. É hereditário também, doutora? É hereditário, 90% dos casos, né? E nós só temos reversão da hipertensão em duas possibilidades. Quando de origem secundária, por exemplo, como um tumor, uma estenose da artéria renal, ou quando tem uma obesidade importante, né? E que o paciente faz uma bariátrica, por exemplo, e reduz até 30, até 60 quilos, aí nós temos uma reversão da doença, sim. Também. Ela pode se manifestar já desde cedo? Em criança, adolescente? Pode. Não tem idade para hipertensão. Então, a gente deixa um alerta importante que se você tem alguém na família que seja hipertenso, é importante você tratar com as medidas preventivas desde a infância. Porque existe hipertensão na infância e adolescência, sim. Agora, a gente não tem esse hábito, né? De ver, cuidar da pressão. Apesar que as pessoas estão se ligando mais, né? Na questão do diabetes, da hipertensão, em crianças e adolescentes. Mas é algo para a gente pensar, né? De começar já logo cedo ver isso. Sim, desde cedo, exatamente. Porque tudo faz parte do controle, desde da alimentação, do estilo de vida, de fazer atividade física, né? Para combater que essa hereditariedade se manifeste de forma precoce. Alessandra, quem tem pressão arterial vai ter de tomar remédio para o resto da vida? Sim, para o resto da vida. São remédios pequenos, são remédios que se tornam um hábito e que fazem muita diferença na vida do paciente. Salva muito a vida e prolonga a vida também com qualidade de vida. Porque quem não faz o tratamento com a medicação de forma correta, ele pode vir apresentar 60% dos casos de um AVC, que seria o derrame, né? E até 40% dos casos de um infarto, por exemplo. Então, o AVC, o derrame ou o infarto são causados pela pressão arterial. Pela hipertensão, né? Descontrolada. Isso. Além dessas duas doenças graves, né? Sim. Fatais, em muitos casos, lógico. O que mais pode desencadear? Pode desencadear também uma insuficiência renal, né? Que leva o paciente a fazer aquela hemodiálise, que fica três vezes na semana, dependendo de uma máquina, né? Para fazer a troca toda do fluido e sanguíneo e, consequentemente, controlar a pressão. Bom, aí afetando o rim complica bem, hein? Complica bem, porque tem várias síndromes, né? Síndrome cardio-renal, síndrome renal, enfim. Vocês estão me perguntando aqui sobre os sintomas, né? Já, já vou falar sobre isso. Porque ninguém quer sofrer um infarto ou um AVC, né? Muito triste. Às vezes, a pessoa, assim, em casa, amigo, colega de trabalho, fala assim, eu acho que a minha pressão está alta, porque eu estou com muita dor na nuca. Sim. Pode ser? Pode ser. O problema da hipertensão, né? É que até 90% dos casos, os pacientes não sentem absolutamente nada. Não tem sintoma nenhum. Não tem sintoma nenhum. Não dá tontura. E quando dá, né? São níveis bem mais elevados com uma tontura, um cansaço, uma dor na cabeça, né? Ou uma sensação de náuseas. Então, é importante fazer a ferição, né? Que é a medida da pressão de uma forma adequada, pelo menos duas vezes ao ano. É quando a pessoa diz que está com formigamento na mão, no braço, numa perna, do lado do rosto. Precisa tomar cuidado com isso? Precisa. Precisa procurar um atendimento médico, de preferência de emergência, né? Porque esses sintomas, muitas vezes, retratam um AVC. E hoje a gente, que seria um derrame, e hoje a gente sabe que o atendimento precoce, a gente consegue fazer reversão total desse quadro e o paciente segue com o estilo de vida normal. Agora, o que ele precisa eliminar da vida dele? Excesso de sal, né? É a primeira coisa, né? Primeira coisa é a alimentação. Excesso de sal que está em condimentos, né? Está em refrigerantes, né? Tem sal lá no refrigerante. Industrializados, né? Embutidos é um veneno, né? Embutidos é um veneno. É tão bom, é tão bom. A gente sempre orienta a não ser tão restritivo, né? É um pouco de cada. Também não é que nunca mais você vai comer um peito de peru ou um salame, né? Um salamito, né? Sim, mas numa quantidade moderada, não de forma exacerbada. Que o grande problema é a concentração dessa quantidade de coisas que a gente come, né? Então, a alimentação é o primeiro passo, tá? O segundo passo é sair do sedentarismo. Nós já sabemos que quem se mantém sedentário, né? Ele evolui com doenças precoces. Dessas principais são hipertensão e câncer, inclusive. Porque os estudos já comprovam que quem faz atividade física regular produz mais células novas, produz mais neurotransmissores que combate tudo isso. Controlando bem a pressão e controlando bem os agentes antioxidantes que eliminam essas células que não são normais, né? E sair do sedentarismo, não necessariamente você precisa ir para uma academia. Não. Você pode fazer uma caminhada. Sim. Sair do sedentarismo é fazer alguma coisa que lhe dê prazer, né? Pode ser uma caminhada, pode ser uma aula de dança, pode ser uma aula de pilates, pode ser uma yoga, que as pessoas acham que não é atividade física, mas é sim, né? Pode ser um jogo de futebol com a família, que envolva toda a família para mudar, para crescer sabendo que tem que fazer atividade física, né? Então é importante a gente manter isso na base familiar. Olha, um bom exercício também é você eliminar o elevador. Sim, já contribui bastante. Porque às vezes a pessoa fala assim, não tenho tempo de caminhar, né? Tudo é uma questão da gente priorizar, não tem, né? A importância é enfatizar que ser ativo é diferente de fazer atividade física. Subir as escadas, evitar o elevador, caminhar a pé, descer uma parada antes do metrô para ir andando, isso é muito bom porque ele deixa ativo, libera alguns neurotransmissores, mas os mais potentes são liberados com atividade física regular. Mudança de hábitos, que não é tão difícil assim, né? Bom, a doutora Alessandra Gazola está aqui ensinando a gente que a primeira coisa, a gente já sabe, já ouviu um monte, alimentação, diminuir o sal, não é mesmo? Cuidado com ele. Exercício físico. O que mais que eu posso fazer? Reduzir a obesidade, né? Emagrecer. Emagrecer e principalmente quem fuma, deixar de fumar, né? Nós já sabemos que o cigarro, ele deixa a parede das artérias mais rígidas e consequentemente isso faz com que aumente a pressão. E o tabagismo passivo também está incluso nisso, tá? Depois de controlado tudo isso, fazendo as coisas tudo certinhas, eu vou precisar continuar tomando remédio? Sim, porque toda essa mudança de estilo de vida, de alimentação, atividade física, faz parte do tratamento junto com a medicação, se você já é hipertenso. Se você não é hipertenso, você mantém o estilo de vida saudável para não desenvolver a hipertensão de forma precoce. E se você já tem pressão alta diagnosticada, é importante tomar o remédio e fazer sua atividade física e alimentação para o tratamento ser eficaz. Doutora Alessandra, por que que cada vez mais jovens, né? Nós temos dados, inclusive, aqui de americanos, né? Entre jovens, 20% dos americanos com até 32 anos, tem pressão alta. Porque a pressão alta, você vai lembrar naturalmente, quem está nessa faixa etária minha aqui, a gente dizia que era doente de velho, né? A pessoa está com lá mais de 60 e tal, passou de 50, aí tem pressão alta porque está velho, que agora com 50, 60 não se acha mais velho, né? Por que que mudou? Por que mudaram os hábitos? Por que mudaram os hábitos? Hoje nós temos a maior incidência de sedentarismo na fase da adolescência, dentre os 12 e 16 anos. Esse adolescente entra no sedentarismo, aí segue com obesidade, com mal alimentação e desenvolve a doença de forma precoce. Quando você fala de alimentação, a gente não pode esquecer de beber água. Sim. Vamos repetir aqui. Estão perguntando qual é a relação aí de pressão alta e rim. Que daí entra água também, né? Sim, sim. O rim, ele é responsável por produção hormonal do controle dessa contração e relaxamento dos vasos. E o coração é responsável do bombeamento dentro dos vasos. Então, são dois órgãos que trabalham juntos. Por isso que é importante ter cuidado, tomar água de forma ideal, que seria pelo menos, no mínimo, 30 ml por quilo de peso, né? Então, se você tem 70 quilos, seria pelo menos, no mínimo, 2 litros de 100 ml, por exemplo. Tem que evitar produtos que são liberados pelos rins, como esses complementos vitamínicos, né? Importados, que têm concentração de hormônios inadequados. Isso também leva a uma insuficiência renal importante, principalmente nos jovens. Aliás, a gente sempre tem notícia sobre pessoas ingerindo esses suplementos, que se compra pela internet. Exato. E morrendo. Sem orientação médica. Que alerta você dá, hein, Alessandra, quem está vendo a gente? Que tem que procurar um profissional especialista, mesmo você que seja um corredor, que queira treinar, que queira ganhar massa muscular, tem que passar antes pelo cardiologista para fazer os exames de forma preventiva e ser orientado pelo endocrinologista, que é o responsável do ganho da massa, da conscientização, né, do que você pode adicionar no seu treino. O que que esses suplementos fazem no organismo? Esses suplementos, eles usam mais o fígado e o rim, né? Quando tem concentração hormonal, a massa muscular aumenta de forma exacerbada e de forma rápida. Então, é por isso que os jovens procuram de uma forma mais precoce, porque eles querem mudar da noite para o dia. E não é assim que acontece, né? E o suplemento faz mudar rápido. O suplemento faz mudar rápido. E quanto tempo? Ah, dependendo da quantidade do treino que você faça, em até 15, um mês, 15 dias, um mês... Nossa, 30 dias muda. Já muda, já muda. Alguma coisa está errada, né? Exatamente. Porque você não muda assim tão rápido, né? Não é o normal, o organismo não consegue se adaptar a uma mudança tão brusca assim. Estou conversando aqui com a doutora Alessandra Gazola, cardiologista, falando dos nossos problemas de hipertensão. Estamos aqui falando de hipertensão e fazendo alerta, porque a gente quer todo mundo bem saudável, né doutora? Como é que eu posso fazer essa prevenção? A prevenção tem que ser feita com uma consulta médica, com um especialista que é o cardiologista, onde vão ser interrogados seus fatores de risco, sua história familiar, né? E a partir daí, direcionada para fazer os exames. Dentro dos exames principais que é feito para fazer o diagnóstico da hipertensão é o monitoramento, que é chamado de mapa. Um aparelhinho de pressão que vai no braço, você fica com ele 24 horas, medindo a pressão a cada 15, 20 minutos, e a gente tem um relatório para ver qual é o perfil da sua pressão, né? Se é só aquela síndrome do jaleco branco, que começa hipertenso e normaliza tudo e termina hipertenso, ou se realmente é o padrão clássico do hipertenso, que vem com a alteração durante as 24 horas. E qual que é o número? A boa pressão? Tem que estar em quanto? A Sociedade Brasileira de Cardiologia faz uma campanha do 12 por 8, né? 12 por 8. 12 por 8 é a pressão que você tem que ter. A partir do momento que você eleva esse valor, principalmente o 14 por 9, é um alerta importante. Você já tem que estar tendo acompanhamento do médico, para saber o que está levando isso. É só os maus hábitos? É algum medicamento como o anticoncepcional, por exemplo? Pode o anticoncepcional? Pode? Pode, pode. Pode elevar a pressão, sim. Por isso que a gente trata, junto com a ginecologista, a escolha de um anticoncepcional melhor, com uma dosagem menor, né? De um hormônio para poder ser eficaz num tratamento preventivo para a mulher. Olha que importante que você está falando. Nunca nenhum cardiologista me falou sobre... de hipertensão com relação ao anticoncepcional. Porque isso pode estar elevando a pressão, você nem sabe. Sim. Principalmente se eu tenho o fator componente genético, né? E se eu sou obesa, se eu sou sedentária. Então, é o estupim, vamos dizer assim, né? Se eu começo a tomar um contraceptivo oral por minha própria orientação, sem orientação médica, eu posso elevar muito minha pressão e já desenvolver a hipertensão. Ok. O telefone aqui é o 972829922, doutora Alexandra Gazola. Muito... Alexandra Gazola. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Ela está com a perna quebrada, é isso? Vem muleta e tudo hoje para o programa. Muitíssimo obrigada, Alexandra. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom final de semana para você, né? Tudo de bom aí. Segunda-feira tem escarpão aqui com os signos da semana. E a gente vai falar sobre tipos de voz. A identidade das pessoas através da voz. Bem bacana. Te espero então. Super beijo. Obrigada por mais essa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho